Boa noite, comunidade gay, cadavérica, satânica, da boate 1140, que lhes fale a deusa da beleza e do sexo, da Penha Circular e do Cemitério do Caju, Suzy Brasil. Hoje, um show lindo, não, lindo não, aterrorizante. Mas eu não sei o que é o caralho, nem alguém. Vai se futebol. Tu viu que eu esqueci a dentadura, tinha que botar a tua babada. Vada! Vida! Que reta, que nojo! Vida! Vida! O que você comeu antes? Sentindo um gostinho de alho? Oi! Passa aí! Passa, meu amor, quem sou eu vai te barrar, não é bem? Eu não queria saber desde quando viúva faz parte do Halloween, não é? Tá onde? Atrás dela foi o calmeirão que passou? Que isso, gente! Eu adorei Jade com essa fantasia de Halloween né? Tava muito bonitinho Olha, hoje um dia especial um dia onde jacaré-paguai está parado as vixas estão saltando do 701 de bruxinha teve viado passando de vampira que ninguém veio de personagem masculino um é vampira a outra é Freddy Krueger Jason Frank Steiner não tem uma com personagem masculino você ah tá de masculino vem cá pessoal de personagem masculino vem cá olha, olha, vira olha o cabelo a caju púrpura que beleza que beleza, tá linda quanto é o nome? Michel esse nome não é bom ouvir nada gente pessoal, você pode estar durinha quanto é o nome? Michel dá uma ressonância bicho quanto é o nome? Marcos quanto é o nome? Marcão que elas já querem modificar Michel não dá gente quanto é o nome? Michel e fala pra mim veio assim caracterizado de casa? vem vem mesmo? mora onde? é só em primeira que isso bicho é só em fevereiro para de brigar não sei o que é notável porra filhado agora a gente eu comeu a linha páscoa na minha pavula a bicha veio assim pegou um ônibus entrou em cát entrou passou pela roleta e foi embora isso a bicha que merece Nosso aplauso, 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 aplauso. Vem falar pra mim, vampira. É ativa ou é passiva? Chupa ou é chupada? Total flex. Total flex. Total totalmente flex. Flex no final, entendeu? Isso é muito legal. Samara, olha bem esse menino. Você olha bem e analisa. Você acha que ele é total flex? Passiva ou flex? Ou... Arrombada. Nossa, Samara, tô com um blusinho. Olha que gracinha. Olha, você tá linda. Olha os pelinhos. Olha o caminho do mel. O pelo é... É dourado. Não, não. É louro cinzento. Nova colunação da imédia excellence. É dourado. É dourado. Obrigado, tá? Você ter vindo tipo avuna. Muito bom, muito bom. E tá passando a bola, hein? Tá passando. Pode pegar agora o ônibus e ir pro Maracanã. Entendeu? Chega no meio da torcida do Flamengo e ele tá... Ai! Você é uma vampirinha Vasco. Ninguém vai te bater. Ninguém. 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 Entendeu? Amor, você como vampira. Qual é esse tipo de vampiro aí? Ah, é muito estranho. Ela não tem isso, não. Lá onde, mano? Vampirinho? Sai Gonçalo? Deixa eu ver se eles vêm pro Rio. Claro que não. Rogério! Só um minutinho. Rogério! Rogério! Olha, tá meio agressiva, gente. Hoje é Halloween. O que é isso? Ai, a Áfra. Esqueceu. Ela rodou bem chato, gente. Eu não tenho mais maquiagem. Realmente, eu tô Rogério. Rogério! 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 Ai, despenteou. Acabou com a minha peruca. Se a peruca bater no olho, viado. Acaba. Acaba com a pessoa, tá? Bom, gente. Nós vamos dar sequência dessa noite de Halloween. Essa noite de Halloween. Eu tenho um protesto a fazer. Que ontem, eu tava fazendo show na Lapa. Lá no Sai Pimenta. Saí de uma casa pra outra na rua. Aí, pessoal, tá indo pro Halloween? Não. Que é a mãe, porra? Tá de bruxa? Não, caralho. Eu sou a sua. Que é uma loucura. Que é muito loucura. Porque o ano inteiro eu paro em sinal. Paro em carro do lado e as crianças. Mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe tem Halloween? Mamãe tem Halloween? Mamãe tem Halloween? Mamãe é meu cu, criança. Meu cu. Meu cu. Entendeu? Eu sou uma pessoa espiritualizada não, meu amor. Criança começa a me xoxar no carro no vídeo. Eu ia comigo. Vai, querido. Teu pai vai bater. Eu faço igual. Eu sou muito agressivo. Tá vendo? Ai, gente. Ai, que apavorante. Você é flamenguista? Que lindo. Ai, gente. Assustador. Eu queria saber se a piroca do Fred também é assim queimada, né? Imagina. Carbonizada. Ele tira a cueca. Uma piroca de neidão. Ai, que nervoso. Né? Supava mesmo. E ai, pessoal ai de cima que tá assistindo a transmissão simultânea. Pessoal da adega. Uh! 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 O pessoal que tá na transmissão lá de cima e ali de baixo pagou 600 reais. Tipo o chão da Madonna, entendeu? O pessoal daqui é o gramado, né? O gramado é que é mais caro. Eu não sei. Eu não vou andar porque eu vou assistir o Belo no limpo, né? Cada um assiste o que pode, gente. Entendeu? Eu vou. Eu vou parar ali. O Belo vai falar. Pô, vende um papelote aí pra mim. Eu vou lá, vende arranjo e eu no chão também. Maconheira, irmão! Não, maconheira não. Aviãozinha, né? Ei, filhado. Eu... Olá, gente! Vocês que estão aí. Curtindo essa Itaipava geladinha, tá? Hoje é real ideia. É. É. Vem. Bom, vamos. Uh! Meu Deus! Abre um pouco a tela. Ó, não é cinema não. É TV. Olha. Não chega muito perto, não, porque o telão é HDTV. Vê todas as imperfeições. Por isso que o pessoal tá achando a gente feia. Porque de longe ninguém percebe. Né? Mais de longe, cara. Isso. Mais longe. Desce a ladeira, cara. Tá? Vai ficar muito longe. Que isso, viado? É o tio Chico da Familiada Descarbonizado? Olha, tio Chico virou viado e fodeu com a pinada. Tá na ciência aqui. É que beleza. Tchau. Tchau. Tchau.